Trocar fila, transtornos e tempo perdido por alguns cliques na tela do celular. Sim, isso já é possível na hora de fazer a recarga do Vale Eletrônico Metropolitano, tanto o comum quanto o de estudantes. Isso é graças a um aplicativo chamado CitaMob, que foi criado inicialmente para fazer o monitoramento dos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife e, consequentemente, ajudar os passageiros. Agora, por meio desse programa, é possível fazer a recarga do Vem de forma simples e bem rápida. Para isso, basta baixar o aplicativo que funciona tanto no iOS quanto no Android e realizar um breve cadastro. Para fazer a compra dos créditos, é necessário ter um cartão de crédito ou débito. A recarga vai estar disponível em alguns minutos, a depender da forma de pagamento e do local que será feita a validação. Existe uma diferença. Quando você compra um cartão de crédito, o crédito já fica disponível naquele momento após a autorização da operadora do cartão. Então, você compra com o aplicativo, recebe essa autorização e essa carga vai ficar disponível no dia seguinte. Se, por acaso, o usuário estiver perto de um terminal integrado ou perto do posto de atendimento do Vem, onde existem os nossos terminais de auto-atendimento, ele vai poder baixar essa carga na hora. Para as compras de débito, depende muito da instituição bancária, porque as instituições bancárias trabalham de uma forma diferente uma da outra e esse retorno da autorização leva algum tempo. Então, a gente não pode precisar que essa carga vai estar disponível para ele vir até aqui a Urbana, até o posto do Vem e fazer essa recarga. Normalmente, essas recargas são liberadas para o dia seguinte, a partir da meia-noite. A novidade agradou os passageiros, que enxergam uma economia importante nesse processo, a do tempo. Com certeza, ajuda bastante, né? O tempo é precioso para o estudante. E com o aplicativo fica mais fácil. Ou seja, mais ágil também, né? Exatamente. Nada de fila? Nada de fila.